Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenin e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre o caso da ex-nora do Chitãozinho, que foi a delegacia para tirar o TikTok da filha dela do ar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, nos comentários, o link para emagrecer de vez. É um projeto super incrível, onde você vai ter dicas maravilhosas aí para perder peso com saúde. A ex-nora do Chitãozinho alega que a filha deles está sendo exposta no TikTok indevidamente. Ela tem apenas 7 anos e, segundo ela, está sendo aí exibida com roupas inadequadas. Essa é uma questão muito delicada, porque na pós-modernidade o que a gente mais vai ver é divórcio. E como existem filhos, esses filhos terão contatos aí com os futuros parceiros, tanto da mulher quanto do homem. E é muito importante, quando você estiver se relacionando com alguém que tenha filhos, você saber exatamente o seu papel, não é papel da mulher, ou até mesmo do homem, criar redes sociais para a criança, expor essa criança em uma rede social, né? Criar rede social é algo muito sério, principalmente para a criança de 7 anos de idade, que em tese nem deveria estar em rede social, né? Principalmente sem o consentimento da mãe. Então, assim, é muito importante que haja diálogo. É de suma importância que você saiba exatamente aí qual é o seu papel neste relacionamento. Não é o seu papel tomar decisões drásticas sobre a criança, né? Tem que, obviamente, quando você estiver com a criança, conversar, interagir, impor alguns limites ali na relação, mas decisões tão importantes como esta, a mãe e o pai têm que consentir, né? Os dois juntos. Não adianta só o pai falar, não, pode ter a rede social, né? A mãe também tem que consentir. Para não acontecer isso da mãe ir na delegacia e abrir um BO aí contra o ex, alegando que a criança está sendo tratada de forma aí não muito correta e inadequada, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente, saber exatamente aí o seu papel como madrasta, como padrasto, né? Não interferir de uma forma tão impactante na vida da criança. Existem até relatos de madrastas que oferecem cerveja para a criança, que deixa a criança, muitas vezes, sozinha, correndo risco de se acidentar. Quer dizer, existe toda uma falta de cuidado, de acolhimento a essas crianças, que muitas vezes por ser do ex, a pessoa já guarda um certo rancor, um certo maltrato. Enfim, gente, você está com uma pessoa que tem filhos, você tem que entender que você não é a mãe dessa criança. Você não tem que tomar certas decisões e você, como está com o pai dessa criança, tem que já entender que veio um pacote e que quando a criança estiver com você, você tem que cuidar bem dessa criança, olhar a criança, não fazer nada que vai interferir tanto na vida da criança, sem o consentimento da mãe. E tem até casos de madrastas que cortam o cabelo. Teve um caso recente de uma madrasta que deixou a criança quase careca, porque a criança tinha cabelo crespo, sem o consentimento da mãe. Esse caso reverberou na mídia e foi uma fafá. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo o que você fizer tem que ser comunicado à mãe. Criação de rede social, nunca, jamais tem que criar uma rede social para uma criança que não é sua. Nem para a sua criança, tá? Porque eu acredito que é interessante a criança crescer até a adolescência e decidir se ela quer ter uma rede social ou não, sabe? Porque de fato, às vezes, ela nem quer. Ela nem quer ser famosa, ela nem quer ter rede social. Você está decidindo algo por ela, sem o consentimento dela, enfim. Então, sempre dialogar, né? Qualquer decisão importante que for tomar, a mãe tem que dar o ok, tem que dar o consentimento. E tentar sempre, na medida possível, ter um relacionamento tranquilo, amigável com a ex-mulher, né? Porque quando a criança vier também, dê o seu melhor para tratar bem essa criança, olhar a criança, não deixar a criança largada, enfim. A gente ouve até relatos na diferença de tratamento, até em relação à comida, né? Às vezes a pessoa está dividindo comida, dá a melhor parte para o filho do casamento e a pior parte para o filho do outro casamento. Ou seja, uma coisa meio de louco. Tem que tratar igual, no respeito, no amor, na divisão da comida, em tudo. É o que eu penso. Se você resolveu se relacionar com um cara casado, tem que respeitar a criança que vem junto. Afinal, é um ser humano que merece aí todo cuidado, todo amor e carinho do mundo, não é mesmo? E você de casa, o que você achou dessa história? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que você me fala por aqui em inscrever-se. Fazer um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Eu sabia que você ia ficar! Eu sabia que você ia ficar! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tchau!